Fala pessoal, mais uma vez com vocês aí, trazendo sempre um tema ligado ao metal e suas inúmeras vertentes. Antes de mais nada eu quero agradecer aos novos e velhos inscritos do canal e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe e toque no sininho aí das atualizações. Hoje temos um convidado especial, meu amigo André Auro Preto, firme e forte aqui, ele já participou de um outro vídeo aí do Warlock e hoje eu convidei essa sapiência musical aqui para ele falar sobre o doken. Antes de mais nada também deixamos meus agradecimentos, o logo novo do canal foi ele que fez, a gente mudou o nome, agora é Cultura Metal e estamos juntos e misturados. Então, sem mais delongas, o André vai fazer uma breve digressão a respeito do histórico do doken e depois ele vai fazer resenha dos cinco primeiros álbuns do doken, que na minha humilde concepção são os álbuns fundamentais da carreira do doken. Então, André, palavra sua, meu amigo. Bom, a banda mesmo, que é a carreira musical do Don Doken, que é o mentor da banda, começou em 76 e tinha uma banda chamada Airborne, que tocava no circuito de Los Angeles naquela época, junto com outras bandas que mais, também da cena que mais tarde se tornaram famosas, como o caso do Van Halen, do White Riot. E engraçado que nem essa banda tocava no Starwood, esses grupos lá da Sunset Street. E curioso que dois membros do R.A.T. faziam parte dessa banda do Airborne, do Don Doken, que era o Bob Blocks, a bateria, e o Juan Crucier. O Juan Crucier, mais tarde, nós vamos inclusive ver, ele chegou até a gravar o primeiro álbum do Doken, né? Da banda já como Doken, né? Houveram várias mudanças de formação, né? Na banda, ele não conseguiu manter esse nome Airborne, e mais tarde ele conseguiu, por conta própria, um contrato de uma gravadora chamada Carrelli, que era uma gravadora alemã, pra gravar um single de uma música que ele já tinha pronta, que era Breaking the Chains, na Alemanha. E então, ele precisava de uma banda, né? E... tanto que originalmente, parece que a primeira pensagem do single, Breaking the Chains, do EP, ele foi feito, não é a mesma gravação que você encontra no primeiro álbum da banda, né? Ele teve que montar uma banda pra isso. E aí ele foi pensando vários músicos da cena local de Los Angeles, como o caso do Mick Brown, que tornou-se, então, o baterista de longa data do Doken, o Jeff Pilsen, também tocou em todos os álbuns da carreira da fase de ouro da banda, e o George Lynch, né? Se bem que antes do Jeff Pilsen entrar, ele fez contato com o Juan Crucie, que iria ser o futuro baixista do Red. E com essa formação, Juan Crucie, Mick Brown, George Lynch, e ele, né, que na época tocava guitarra, ele cantava, eles gravaram, então, o primeiro álbum da banda, que é esse aí, o Breaking the Chains, né? Inclusive, uma curiosidade muito legal desse álbum, é que o baixo, esse álbum foi gravado, parte dele, a pré-produção, alguma coisa assim, foi gravado na Alemanha, com a produção do Michael Wagner, né? O famoso produtor Michael Wagner. E o baixo que o Juan Crucie toca, usa nesse álbum, é o baixo do Peter Bautz. O Peter Bautz emprestou do Acept, né? Baixista do Acept, que emprestou equipamento. Ex-baixista do Acept. Ex-baixista, que saiu. Que saiu do Acept recentemente. Sim, emprestou equipamento pro Juan Crucie poder tocar, e o Don Dock, que, inclusive, aparentemente fala também um pouco de alemão, fez amizade com essas bandas locais que estavam emergindo na cena alemã, como Scorpions e Acept. Inclusive, quando a primeira vez que o Don Dock foi gravar o single de Breaking the Change na Alemanha, o Scorpions estava pra gravar o Blackout, e o Klaus Mayer teve serviço dos programas de cordas vocais, e não podia cantar. Inclusive, ele acreditava que nunca mais ia cantar. Então, reza a lenda, eu nunca tive acesso a esse material, mas reza a lenda que as demos de algumas músicas do disco Blackout, do Scorpions, contavam com os vocais do Don Dock, que era um forte candidato a substituir o Klaus Mayer no Scorpions, caso ele não voltasse a cantar. Não, não emprestou o Don Dock em Scorpions, hein? Pois é. Interessante isso. E aí, o que aconteceu? Depois, eles retornaram... É um disco bom, assim, não é um disco que tem, que eu posso dizer que é um disco característico do Dock. Mais cruzão mesmo, né? É um disco mais cruzão, tem músicas bem interessantes. Eu, assim, não é o meu disco favorito, mas é um disco bom, que reflete a cena metal daquele início dos anos 80. O Dockin sempre demonstrou ser uma banda americana, de hard, com algumas pitadas de metal tradicional, mas sempre foi uma banda com uma cara muito mais europeia do que americana, entendeu? E o próprio Don Dockin sempre deixou claro que ele gostava de bandas como o sax, ou como o próprio Scorpions, e acho que isso reflete muito nas composições dele pra banda. Inclusive, pra mostrar, assim, ilustrando, né, que esse não é um disco, assim, forte da banda, expressivo, mas o próprio George Lynch, que mais tarde se tornou um Guitar Hero, né, ele passa meio apagado aqui nesse registro aqui da banda, né? Mais tarde, aí sim, ele aflorou, mas nesse disco aqui ele anda meio apagadinho, né? É música que eu recomendo aqui, muita Pregnantins, que é maravilhosa, e algumas outras, assim, que, sem mim, que destacam. É, mas... É o disco embrionário, ele ainda estava o formatão do som, na verdade, né? É, porque na verdade ele era pra ser um projeto solo do Don Dockin, a banda, e acabou virando a banda, né? Adotado o nome dele, acabou virando a banda. Vamos ver aí, Breaking the Chains, destaque para a música Breaking the Chains, primeirão do Dockin. Vamos falar do segundo, então, André? É, esse aí, pra minha opinião, esse é o... Do Faneio. Do Faneio. Esse é o grande, eu disse mais, na minha opinião, o disco mais pesado do Dockin. Esse é o que eu mais gosto. E, por muitos, é considerado o melhor disco da banda. Ali, já tem, já se vê aqui na formação, tem o Jeff Pilsen, o Juan Crucé saiu pra formar o né? É, com o Ruivo, aqui, o Água de Salsicha, a esquerda aqui é o Jeff Pilsen, né? Seguido pelo loiro ali, que é o baterista, o Nick Brown, o Don Dockin e não canta aqui com a guitarra. O George. O George. Nesse disco, o George já começou a botar as meninas de fora. Já começou a mostrar que é um baita de um guitarrista, inclusive saindo em Guitar Player, né? Vai, só de artículo de curiosidade, vai lembrar também que é um pouco antes dessa fase aqui, acredito que até antes ali do, naquela fase ali do Breaking the Chains, o George Lynch, ele foi candidato a integrar papel de guitarrista em duas bandas bem notórias. Uma delas é o Kiss e a outra ele foi candidato a tocar com Ozzy. Mas aí apareceu a oportunidade do Breaking the Chains, uma banda nova, contrato com o gravador e resolveu ficar com o Dockin mesmo, onde ele poderia colocar a sua identidade total nas composições, que é o que aparece justamente nesse disco. Os sons são fenomenais, entendeu? Destaque para o disco inteiro, porque isso aqui só... Não dá para separar uma faixa, todas são excelentes. Todas são excelentes. Então tá aí, esse aqui para mim é o predileto, é o que eu mais gosto do Dockin, é esse Dockin to Fennell. Vamos falar agora do terceiro, Under Look and Key. Terceirão do Dockin. A banda, se não me engano, é um disco produzido pelo Michael Wagner, e já é um disco mais com uma postura mais comercial, inclusive é a capa que eu menos gosto, acho a capa horrorosa, mas inclusive se você ver shows da época, a banda nem se apresentava assim. Eles usavam preto e pronto, isso aí foi uma coisa promocional do disco, é um disco mais comercial, mas é um disco que eu gosto muito, e é um disco que, se é um disco comercial, é um disco que o projeto conseguiu projetar a banda, né? Na época a MTV estava em altíssima, e eles lançaram alguns clipes, como The Hunter... Esse disco aqui, as três primeiras são maravilhosas, cara. Em My Dreams, que é um grande sucesso, eles fizeram um clipe também, se não me engano, para Hunt, It's Not Love, que é um dos clipes que eu mais gosto, e o Hunter, tem clipe dessas três músicas. É um disco fenomenal, bem com aquela pegada, produção do Michael Wagner, com aquela pegada bem europeia, é uma banda americana tocando um metal, um hard europeu, entendeu? Eu diria que o Dock, no fundo, é os cortes dos Estados Unidos. George Lynch continua fantástico, entendeu? Essa foi uma fase que ele realmente estava em alta, parece que, se eu não me engano, se tornou editor da Guitar Player nessa época, um dos editores que contribuíam com matérias, com edição de tabaturas na revista, e é um disco excepcional. Eu gosto também, assim, até 99% das músicas desse disco eu gosto, tá? Apesar da capa tosca, o conteúdo é maravilhoso. Vale lembrar que, a partir desse álbum, então, você já consegue meio que definir o que é o estilo do Dock, que são aqueles riffs bem batidos, bem marcados, com um ataque bem visceral do George Lynch, com os vocais melódicos do Dock, aquela bateria bem grave, bem pesada, e o baixo também cozinha bem grave do Mick Brown e do Jeff Pilsen. Isso aí já, ali nesse disco, você já começa a ver o que realmente é a banda. Aí, em seguida, né, eles lançaram isso daí, que na época, nos anos 80, se eu não me engano, foi lançado em 88 ou 87, é o disco derradeiro da banda, porque depois disso a banda se separou. A verdade é que o George Lynch e o Don Dawkins não tinham uma relação boa, agora, enquanto rolava dinheiro na banda, estava tudo certo. Então, existia uma concorrência, vou botar assim, saudável entre os dois, que só acrescia a banda, mas chegou a um ponto que ficou insustentável. Tanto que foi a época quando eles tocaram no Monsters of War, acho que um dos primeiros Monsters of War dos Estados Unidos, junto com Metallica, Esportes, Brasão aí é história. E é muito bacana. E, inclusive, detalhes desse disco aí, também nós temos vários clipes, eles foram convidados por um estúdio de cinema para gravar a trilha sonora do Hora do Pesadelo 3, Dream Warriors, que é o nome da música, Dream Warriors, tanto que o clipe dessa música tem até a presença ilustre do... Do Fred Krueger. Do Fred Krueger. Se não me engano, existe um outro clipe para Burning Like a Flame, e existe um outro clipe... Não, olha, está muito pequenininho aí. É uma obra aqui, é. Para Burning Like a Flame e Heaven Sent, que é maravilhosa. É, Heaven Sent. E Heaven Sent, eu acho que o George Lynch começa a explorar, aquele lado mais blues, com mais soul dele, né? E tem a lendária Mr. Scary, que é instrumental que eles tocaram. A partir de então, eles começaram a tocar em todos os discos. E tem Kiss of Death, que é a primeira música que abre, que é um chute-um-saco, que é maravilhosa. E é a primeira música que foi escrita para tratar do tema Ice. Primeira música escrita dentro do metal para tratar do tema Ice. Kiss of Death, né? Kiss of Death, né? Foi a primeira vez com esse disco aqui, finalmente, o Dokken conseguiu excursionar como banda principal, né? Até o disco anterior, na maior parte das turnês, a não ser em circuitos menores, mas nas turnês grandes, eles sempre abriam. Aqui não, aqui eles conseguiram finalmente ser uma banda opening act. Opening act não, opening act é o que eles eram. Eles eram, eles passaram a ser main attraction, né? A banda principal, né? Esse disco aqui gerou esse ao vivo aqui. Que é o próximo da lista. Que é o próximo. Que na minha opinião, eu que sou um cara que não gosto de disco ao vivo, esse disco ao vivo aqui é absurdo. Porque mostra a qualidade artística e sonora do George Vindes como guitarrista. Porque nos discos todos, eles tinham uma guitarra base em estúdio, gravando na hora dos solos. Aqui não. Então você vê como é que um cara só consegue preencher um show. É um disco... A banda desse ao vivo aqui está extremamente pesada. Todos os músicos estão tocando muito. Existe uma versão japonesa que foi lançada com algumas músicas a mais que não coube na versão americana. Então existe uma versão japonesa em CD que é dupla. E agora, recentemente, a Nokenji lançou esse disco remaster, que é duplo, que seria o equivalente a essa versão japonesa que vem com essa capa. A capa da versão japonesa é outra. É... Absurdo! O Dokken é gigante no Japão. Esse disco demonstra claramente isso. Você vê isso... O samurai aqui... É, você vê isso na reação dos... Na verdade, é uma tatuagem meio Yakuza, né? Da máfia japonesa com o samurai. E você vê a reação da plateia, né? O que demonstra que a banda é muito querida no Japão. Já tinha tampado aqui, mas é pra mostrar direitinho o negócio. Eles fizeram uma turnê extensa no Japão. E essa música, ela tem uma única música de estúdio, que na versão simples é a décima quarta, que chama-se Walk Away, que tem um clipe, que é engraçado você ver nesse clipe, que a situação estava tão periclitante na banda, que o clipe eles devem ter gravado aquilo lá, com cada um um dia. A banda, eles não se olham no clipe, eles não se falam. E a música é o canto do sismo, porque realmente ela fala isso. Walk Away é ir embora, né? É deixar pra trás. E foi isso que aconteceu. Essa aqui, pra mim, até esse disco aqui, mesmo sendo ao vivo, não estou contando nenhuma inédita, é que é a fase de ouro da banda. A banda eventualmente voltou nos anos 90, se não me engano em 94, 95, com o Dysfunctional, que foi lançado no Japão com o nome só de Dock, que tinha o Wing Yang, assim, na capa. A capa americana é outra, tem eles. E aqui, quer dizer, parece que são duas gravações diferentes. Os japoneses pagaram em advance, na frente, pra poder ter uma gravação do disco novo, sendo que o disco nem tinha acabado de ser produzido. E acabou de ser produzido, e daí lançaram nos Estados Unidos o mercado americano Dysfunctional. É com a formação original, mas já mostra um outro Dock indiferente, não é um disco tão bom. E o Dock, infelizmente, por questões musicais, do ponto de vista musical, inclusive do ponto de vista vocal do próprio Dock, aparentemente teve um câncer de garganta, né? A banda nunca mais voltou a ser a mesma. Então, o que eu posso dizer, como um fã da banda, que esses discos que nós mostramos aqui hoje é que são os discos indispensáveis... Os essenciais, né? Os essenciais. E não pode dizer, cara, várias bandas, eu escuto hoje em dia várias bandas novas ser lançadas, buscando alguma referência com o Dock. Cara, eu não... As guitarras do George Lee, tinha os locais do Don Dock. Até hoje eu não escutei uma banda, talvez uma ou outra banda, que meio que parecesse, entendeu? Mas, assim, nenhuma banda que, sim, que tenha a mesma cara... A mesma pegada. Como você, por exemplo, tem 500 bandas que se parecem com o Icdc, né? Tem 500 bandas que fazem o som parecido com o Icdc, eu não conheço nenhuma banda que tenha a mesma timbragem de guitarra, os mesmos... usa os mesmos acordes, a mesma progressão. harmônica que o George Lee usava em composições junto com o Don Dockin. É importante também lembrar que... Eu falei que esse era o último disco da banda, mas o Don Dockin, depois que ele saiu, depois que o Dockin acabou por uma briga, né? Os membros da banda antigos, eles, por uma ação, impediram que... Esse é o box aí que o Zé tem, aí com todos os discos aí, ó. Vale a pena. Para quem quer ter tudo, hoje em dia, que não sei, ele está caro, vale a pena ter esse boxzinho aí. E vale mencionar, para a gente poder terminar, o Don Dockin, né? Que... Como um epílogo, que os três membros da banda não deixaram que o Don Dockin mantivesse o nome, eles entraram como ação. Então, ele queria reformular o Dockin, depois que o Dockin acabou, ele juntou um time estrelar de músicos, para gravar o disco song dele, que foi lançado em 91. Maravilhoso esse rock. E a opção do Wayne Davis, que não é um dos meus discos. Up From The Ashes, que é um disco maravilhoso, tudo maravilhoso, capa maravilhosa. Peter Baldi, tudo baixo, o Mickey D, que tinha acabado de sair do King W na bateria, antes do Mickey D pro Motorhead. Tinha um outro que dá risa. Billy White, que era do Watchtower, que era a banda de proga e metal do Texas. E o Don Dockin, cantando também, tocando guitarra, três guitarras na banda. E é isso, né? E John Noro, na outra guitarra. John Noro, que já está no setembro. Então, assim, era um time absurdo onde eles excursionaram, tocaram no Japão também, tocaram músicas do disco, mostraram músicas do Dockin. E era um Dockin, na minha opinião, aquele disco ali era um Dockin envenenado, porque tinha mais guitarras, então era um disco lotado de arranjo. Cada hora que você escutava o disco, você notava um troço diferente. Era um disco fenomenal. Pra mim, assim, e aquilo ali nunca vai acontecer de novo também. disco bom igual aquele ali. Com essa formação. Com aquela formação, com aquela gravação, com a gravação do disco, o som de bateria desse disco é impressionante. E o George Lee botou o Lee T-Mobby. Pegou o Mick Brown, baterista, juntou com outro baixista, que se não me engano era o Anthony Exposito, e achou um vocalista chileno chamado Oni Logan, que morava nos Estados Unidos já desde criança, e gravou o Wicked Sensation, que também é diferente em Dockin, porque ele já possui um swing, que a banda não tinha, mas é outro disco também indispensável, da mesma qualidade desses discos aí que a gente apresentou hoje. tanto o Up From The Ashes quanto o Wicked Sensation. Os dois, a banda fez assim, né? Os dois têm a mesma qualidade de todos esses discos aí do Dockin. E aí aconteceu isso. O Lee T-Mobby pra cá, o Don Dockin pra lá, mas pra feverem eles se encontraram. E aí é uma outra história, deslançaram outros discos, mas aí, numa fase meio down do hard rock, no mundo, era a ascensão do Bruges, a ascensão do Bruges, nos anos 90, subiu, depois o Bruges caiu também. E não fizeram tanto sucesso assim. Galera, então é isso aí. Obrigado por você acompanhar o vídeo, que ficou um pouco longo, mas a gente contou, o André, na verdade, contou uma história bem completa da carreira do Dockin. Tamo juntos e misturado. Mais uma vez, curta, se inscreva, compartilhe, e clique no sininho de atualizações. Tamo junto aí. Forte abraço. Tchau.